Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Aí, rapaziada, Alex. Vai achando que achou o Playboy que tem copacabana. É mentira. Só puxou o cinto, viadão, porque eu não tô de provisão. Já coloquei o cinto. Pô, os caras não transponderam ainda? Ainda não. Como que eles vão responder? Não sei. E se eles não responder? Você pediu pros caras no Face, tipo, por esse podes no espadinho ou como? Eu tô achando que isso vai dar ruim, que elas não vai. Ah, tomara que dê certo. Sei lá, tu não tem como ligar pra elas. Eu vou falar com eles depois. E depois nós vamos lá pra... Nossa, ele soltou, cara, sozinho. Ele solta sozinho, né? Sei. Que merda. Feta por isso. Depois soltou. Tá, apresenta ali, vai pra cima. Tá? É, apresenta ali. Mano, eu tô no meio da escuridão aqui indo pra casa. É, moleque. O negócio hoje foi louco, hein? Então, mano, já solta o like desde o começo do vídeo. E eu nunca fui de colocar meta de like nos meus vídeos. Mas, mano, vamos colocar aí dois mil likes. Porque hoje o negócio foi doido. Saiu o carro vlog, saiu muita zoeira. E vocês vão ver o... O Léo se peidando tudo lá na academia, velho. Vocês querem dar risada? Assiste o vídeo até o final, cara. Na moral. Então é isso aí. Como eu disse pra vocês, a gente começou lá o projeto do estúdio. Eu já postei a parte 1, a parte 2. A parte 3 eu ainda não postei pra vocês. Mas eu vou estar postando aí nessa semana. Então, o andamento do estúdio, como é que tá? Pra galera que tá perguntando. Pra você que não sabe, né? Tô postando vlog essa semana porque... Porque tô reformando meu estúdio, traçando estúdio novo. E eu não tô conseguindo gravar as gameplays. Mas o andamento tá bacana, cara. Já tá tudo rebocado. Agora falta só passar a afiação elétrica. Depois instalar as espumas acústicas. Todas essas paradas aí. Vai ficar louco demais, filhão. Hum. Tá como? Então, rapaziada. Assiste até o final. Compartilha aí que... Tá muito bacana mesmo. E... É tóis. É o nosso primeiro dele, mano. E aí, galera. Olha só que cara fitness, gente do céu. Que cara fitness, meu Deus. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito músculo envolvido, gente. Não tá bem envolvido. Galerinha. É... Como a gente tá sempre posta a vida, se assomando pra vocês, eu não quero deixar o nosso canal parado por causa desses bagulho. Ô, tá vendendo o golfão, mano. Gente, mano. Caramba. Então... Agora nós vamos pra academia. Não precisa ficar toda hora falando galera, galera, galera. Toda hora o cara vai abrir um pote, galera. Agora eu vou abrir o pote, galera. Agora eu vou fechar ele. Ô, galera. Então... Eu vou parar de falar galera, tá bom, galera. Fechou. Fechou, galera. Presta. Fechou, galera. 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 Tu acha que não? Fechou, galera. Fechou, galera. Todo mundo vai, cara. 50 mil, isso aí dá. 50k, assim, coisa em maroma. Vai ser o nome do vídeo. Hã? Bordinho, maroma. O John Pogs também não grava na filinha, né? Ah, ele também grava, mas tem que ver que ele tá nos Estados Unidos, né? Tipo, oito de inscritos que eu tenho no canal dá umas 50 mil vezes, assim. E, tipo... O zoado que a cidade é pequena aí. Quem não conhece o cara acha que o cara tá... Tá... Tá o quê? É louco. Falando sozinho com a filmadora, só. É, tipo isso. Acabando a bateria, só, cara. Acabando a bateria, só 90%. Na hora? Então quase acabou. Quanto por cento, tá? Cinquenta por cento de bateria. Eu vou. Cinquenta por cento. Sabe a quem tu quer? Cinquenta pra lá, mãe, lá no fundo. Vamos lá falar com minha mãe, galera. Daí eu vou amanhã cedo já vou sair. Não, mas eu vou... Eu comprei uma social pra ir lá amanhã. Comprei onde? Lá em São Paulo. Não, hoje, de São Paulo. Tá. Comprei essa daqui e uma social. Ah, eu não sei mais de nada. A minha opinião, o que tu acha? Eu acho que tu é uma vaca. A minha opinião, tu acha que nós vamos poder ir ou que nós não vamos poder ir? Eu acho que o povo da Aco não podia deixar o Léo ir. Não. Galera, ele vai comer todas as coxinhas que tem lá dentro. Tudo isso. Vai comer todas as coxinhas. Esse bagulho que vai ter lá. Ele vai comer tudo. Vamos ver o Léo do Henrique, caraquinho. Hã? Olha o filho do Dan. Olha o filho do Dan. Olha o Léo. Isso vai tudo no futuro. É, o que é o Dan? Hã? É, o futuro. Claro que sim. O cara daqui... É, meu Deus do céu. É, é. Ó. Tomazinho. Tá mostrando a vida fitness dele. A vida fitness dele, né? Uhum. Tô mostrando a vida fitness dele. Sim, eu quero mostrar pro... Tô fazendo a gravação. Como? Rapaz, estamos só falando merda. Isso não deu nada. Ó, falando merda. O dia fitness, que nós fizemos na academia, galera. O dia fitness. O que é? O que é o Dan? 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 Gente, que cara mais fitness ali, esse aí. Você não mostra a jaula. Beer. Que merda. Que merda. Cara fitness, vai colocar 18 kg. 5, 3, 5, 10. Que merda. Vai cagar, o que? Que? Depois tira.. Tô com tudo nessa. E que legal. Bora. Música Música Tô com pressão em cima. Eita, tá fartinho. Tadá. Sai, sai, sai. Sai. Feito, feito, feito. Tô raro. Temos saindo de perto. Parece um burbu. Vendo. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Força. Olha os peixinhos dele aparecendo. Mostra que ele vem. Não vem só pra... Pra comer. Nossa. Gente, é muito fish nesse carro. Olha aí. Olha, ele fez tudo só pra que eu tô aparecendo. Fiz. Ele nunca faz isso. O que eu nunca faço? Olha, ele ficou igual a pepa, vermelhinho. Epa. É lá. Faz toito. Eu mando o pescoço pra cima, né, Bravacho? Hã? Eu mando o pescoço pra cima. Como assim? O cabal dele tá com 50 quilos em cavalada, Bravacho. Baruga. Agora tem que mandar o dele fazer... Fazer isso aqui. Você tá com 35 em cada lado, né? Não, tem que colocar assim. Mas daí eu não vou fazer jus na minha barriga. Olha só. Que barriga. Que panção de sapo. Fazer com 50 cavalados. Dona da academia tem que representar. Dona da academia. Tem que representar. Segura aí. Faz com 10? Não, faz com 10. Hã? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto